E aí galera, beleza galera? Tô aqui 11 horas, parei pra almoçar, tô descansando um pouquinho Esperar uma hora da tarde pra pegar no serviço de novo galera Aqui a gente larga de 11 horas pra almoçar Aí de uma hora a gente pega e vai até as 4 galera Às vezes a gente vai até 5 horas por aí Aí eu parei pra almoçar, o vaqueiro foi ali galera Aí o vaqueiro aquele foi ali Aí eu tô aqui debaixo do pé de caju Esse caju aqui é um pé de caju amarelo galera Pé de caju amarelo, o caju desse pé aqui é bem gostosinho galera Mas agora ele não tá dando o caju muito bom não Que tá se rachando todinho, o caju tá nascendo tudo rachado galera Tudo rachado, agora ele é bem docinho Tem outro ali que é bom que só, o caju amarelo Agora o dali não se racha não, fica bem bonzinho mesmo Agora vai ter um ranço danado o dali Agora o daqui não, esse daqui não Fui ali galera, ali tirar um maracujá mochila Não sei o que vocês conhecem aí, o maracujá mochila é o que dá, o maracujá da mata galera Não é muito bom pra chupar ele não, é bom só pra fazer o suco Agora o suco, fica um suco da hora, um suco bom mesmo Aí quando eu fui tirar ali, tava o boi ali, um boi preto ali que é brabo que só o cão Aí, tava ali, botou atrás de mim ali, eu dei uma carreira pra dentro da mata ali galera Caí embolando ali pro dentro do capim ali Aí o miserável do boi, Deus que me perdoe ali, quase pegando eu galera, um boi brabo Aí eu peguei, tirei uma vara grande ali Aí tongi ele Aí ele se assustou por causa da vara e correu pra ali de mundo afora ali Então isso é um perigo galera, a gente trabalha assim, mas tem que ficar com cuidado mesmo Porque qualquer vacilo que a pessoa dá, a pessoa leva um revéio Leva um revéio mesmo Então é isso aí galera Então é isso aí, a correria da gente é essa aí A gente tá roçando mata aqui por aqui, com força Utilizando aqui, a foicinha de roça Já tá cheio de, já tá toda virada ela já galera Tá batendo uns pau aí, pau duro da poxa Principalmente aqueles pau de cabaçu galera, cabaçu que tem por ali A gente também tá roçando e cortando os pau de cabaçu que fica no meio ali Aí tem que derrubar Aí bota duro que só a bexiga galera Então é isso aí, a correria Tem umas vacas por ali ainda, soltando, sei que dá pra ver daí A vaca solta ali já Ó, vermelha Uma ali assim Ali ó Tem uma vaca ali já Então a gente tem que ficar com cuidado aqui Porque é cheio de boi solto galera Nelore, boi Nelore também quebrava porque só a bexiga Aí um boi preto ali mesmo, ele botou atrás de mim ali Quase que pegava eu Se a pessoa não tem cuidado numa cabeçada desses boi assim Meu Jesus do céu Tava roçando ali também galera A gente tem que ficar sempre com cuidado mesmo Quem trabalha assim mesmo Eu mesmo trabalho de bosta, de bota, de calça jeans Que é grossa E de casaco, como você pode ver aqui Por quê? Porque também quem trabalha por dentro dos matos assim galera Tem muitos bichos pessoentos É cobra, é caraguejeira, é escorpião Tudo que você imaginar tem dentro do mato Então Quando eu tava roçando ali A pé do pé de Pé de dendê galera Do dendê Aí quando eu bati com a foice de roço Aí embaixo tinha cheio de monturo Quando eu danei Tava uma cobra cascavel ali galera Embaixo ali ó Cobra cascavel véia Quando eu bati ela com o chuca Aí eu peguei e saí logo de perto Logo galera ali Saí de perto Aí amanhã eu vou roçar lá Um lugar que eu não rocei ali Por causa dela que tava ali Já aqui na frente desse outro lado ali galera Tá até lá É porque Tá até ali galera Quando eu tava cortando Um 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 estaca de sabiazeira do outro lado ali Hoje de manhãzinha também cedinho Aí eu cortando uma estaca de sabiazeira ali galera Aí Quando eu ia danar o O negócio no chão Uma caraguejeira bem grande Daquela salmão Vermelha Aí chega Tava lá em cima dos ovos galera Acho que foi os ovos dela Sei lá O negócio branco Ela tava em cima agarrada Aí tava mesmo ali Embaixo ali Aí eu tentei Coisar assim Pra ver que ela saia Mas ela não saiu não Aí eu deixei quieto Deixei lá mesmo Aí eu tirei Fui pra de lado E comecei a tirar as estacas Do lado daqui ó Modo não coisar Que aquilo ali Joga pelo né Joga pelo aí Joga pelo na pessoa aí Depois a pessoa tá ferrada Sem poder trabalhar Sem nada galera O cara tem que tá muito Com cuidado nesses negócios Então aqui galera Eu tô aqui sozinho Aqui Debaixo desse pé De negócio aqui ó Então é isso aí Mas a gente tem que ficar atento Aqui tem que ficar atento Que aqui meu Jesus do céu Que é branca galera Aqui é Tem que ficar como Um dia a história do mais velho Um no padre Outro na missa galera Tudo de coisa que você imaginar Aparece por aqui Então é isso aí rapaz Em brevemente também galera Em brevemente eu vou Tá soltando uns vídeos aí De tarrafa aí Pra vocês também Fazendo tarrafa Quando eu for Quando eu for Também fazer a linha Drobada galera É Pra pegar A chumbada O entralhamento Da chumbada Da tarrafa Aí eu vou tá mostrando a vocês também Da malha 4 galera Tá quase terminada já Ela já Às vezes Às vezes eu pego ela galera Eu pego pra fazer de noite Quando eu não tô muito cansado Aí eu vou E eu faço de noite Um pouquinho Eu faço uma carreira Faço Uma carreira Duas De noite Mas só galera Que eu não Filmo não galera Porque O cara sozinho pra filmar E mais de noite Aí fica meio complicado Ficar rindo Aí Quando eu Terminar de trabalhar aqui Galera Fazer o serviço daqui Aí eu Ficar com o tempo livre Aí eu começo A soltar um vídeo Sobre tarrafa Pra vocês já ir de novo Galera Então é isso aí Certo Então é um vídeo Simples É um vídeo Simples de hoje Mesmo Então é isso aí galera Esse pé de caju Aqui mesmo Que vocês estão vendo Aqui O pé de caju Era um pé de caju Que ele era bem Amoitado mesmo assim Galera As galera Encostava no chão Aí aqui Era cheio De pau Aqui por baixo De pé De mato Aqui Aí eu peguei Eu saí cortando as gaia Aparando As gaia do caju Todinha Pra desassombrar ele E embaixo De uma roçada Tirei a lenha Que tinha aqui Por baixo Aqui Como vocês podem ver A lenha ali Tudo foi daqui De baixo De pé de caju Tem um pouquinho Aqui onde eu estou Sentado aqui ainda Aí eu tirei Aí depois eu rocei Aqui tudinho Rossei De um grau aqui Aí ficou desassombrado Tá entrando até Um ventinho gostoso Galera Desse lado aqui Tá vendo Aí eu desassombrei ele Cortei as gainhas Tudinho Aí ficou bem Filezinho mesmo Aqui Então é isso aí galera É bom galera A gente tem A gente vir Morar assim No Nordeste Canto de sítio Também assim É bom galera É uma paz Um sossego Feito essa hora mesmo Tô aqui sentada Só de boa galera Um ventinho entrando Caladinho Um silêncio Só a cigarra cantando Os passarinhos Então assim Tem É melhor do que a pessoa Tá morando em rua galera Eu acho né Cada um tem sua opinião Mas eu acho melhor Não é tão bom assim De noite né Porque de noite Não é muito bom não Mas de manhã E de tarde É uma delícia Mesmo galera Olha Só o som Das cigarras Dos passarinhos Cantando O vento Então É um sossego Muito bom galera Na rua Na rua não Na rua é muito barulho É carro passando É moto passando É Meu Jesus É muita coisa galera É zoada daqui Zoada pra lá Às vezes confusão Com os outros Brigando os outros Na rua Oxi É rindo demais É complicado demais Agora assim não Assim é sossego É uma paz É galera Então é isso aí Aí galera Só mata Pra onde você olhar Aqui é mata Não tem casa não Veja só Aqui ó Aí galera Roussei tudinho Vem ver aí ó Na minha frente também Só mata Só mata Agora eu vou olhar Aqui também atrás Só mata Lá Não tem casa nenhuma aí Agora aqui desse lado Aqui também Tem casa nenhuma É rodeado de mato galera É rodeado de mato As casas que tem Lá embaixo Ali descendo Lá no coigo Lá pra baixo Aí começa a ter casa Mas aqui pra cima Só é tudo sítio Só Só sítio mesmo galera Aqui onde eu tô Então é isso aí rapaz É isso aí Daqui a pouco eu volto Com vocês aí novamente Certo Deixa o like Se gostar do vídeo aí logo Deixa o like Pra ajudar o nosso canal Quem não gostar também galera Não quiser deixar o like Aí não deixa não Certo Só deixa o like aí se gostar Se realmente você gostar do vídeo Interagindo aqui A gente trocando Trocando umas palavras aí Então é isso aí galera Certo Mas quem gostar Deixa o like Se inscreve no canal Né Você dando Deixando o like Se inscrevendo Você tá ajudando muito Nosso canal galera Certo Se você ver que realmente Se que realmente galera A gente é merecedor Aí deixa o like Se inscreve Acompanha a gente aí No canal aí Certo Então é isso aí galera Forte abraço Para cada um Que Deus abençoe Na hora que eu estiver almoçando Também eu Faço mais um vídeo aí Pra vocês aí galera Mostrando um pouco O vaqueiro aqui Cantando toada E é uma resenha danada galera Forte abraço Tchau Tchau Tchau